Música Fala meus cachorreiros, sejam bem vindos a mais um passeio guiado e hoje diretamente de dentro do parque com o passeio da Scully para quem vem me acompanhando nos stories do Instagram perceberam que eu mudei a rotina, exatamente sobre isso que a gente vai falar mudança de rotina, se ela faz bem ou se ela faz mal e o que eu vi com essa mudança então eu vou primeiro contextualizar para vocês o que vai estar acontecendo e depois eu vou falar sobre o que eu vejo de bom e o que talvez eu vejo de ruim nessa mudança de rotina da Scully então hoje nós estamos aqui exatamente no sexto dia dessa nova rotina e uma rotina ela simplesmente, ela somente é estabelecida após 21 dias exatamente, então eu não posso falar que essa rotina já está estabelecida tanto para mim quanto para ela, é uma rotina nova de passeios pela parte, de passeios na parte da manhã mas eu vou explicar um pouco para vocês bom, para quem não sabe eu sou o Rafael Eixo e eu trabalho com comportamento e adestramento há um bom tempo e hoje eu só faço, eu não faço mais atendimentos presenciais eu não tenho mais alunos avulsos, assim sabe ah, fazer um atendimento aqui e acolá, isso eu não faço mais somente eu me dedico aos alunos do Manual do Cão Ideal e dos meus outros programas de aulas e de treinamento tanto quanto o meu evento presencial, que acontece uma vez no ano e é o grupo de impacto, é o grupo dos alunos que atingiram o impacto MCI chegaram ao impacto, conseguiram, entraram para o Manual do Cão Ideal atingiram um grande impacto, foram no evento presencial e nesse evento presencial foram selecionados para fazer parte desse meu grupo de impacto com poucas pessoas, nós somos em 10 tá, então a minha dedicação é extremamente para essas pessoas e para esses grupos, turmas, ligados ao Manual do Cão Ideal eu não faço mais atendimentos presenciais e até devido a isso, eu tenho uma rotina a qual eu posso escolher o horário, o dia o que eu vou fazer naquele momento para sair com o meu cachorro para sair com a Scully, que é o cachorro que mora comigo aqui para a gente ir passear, para levar ela a passear para o gasto de energia físico e eu vou seguindo, e aí eu vou contar um pouquinho eu vou seguindo a rotina conforme o tempo e o tempo que eu digo é o clima do ano nós temos a divisão do ano no ano em quatro estações verão, primavera, outono e inverno e eu faço essa rotina seguindo essas quatro estações ou baseado nas quatro estações geralmente no verão na primavera, nos momentos mais quentes a rotina estabelecida é essa da parte da manhã nós fazemos o passeio todos os dias na parte da manhã e no outono e no inverno o passeio pode ser na parte da tarde ele vai para a parte da tarde geralmente no inverno eu faço por volta de duas horas da tarde e quando não está tão frio, outono, alguma coisa assim eu jogo lá para quatro, cinco da tarde depende muito mas então o que está acontecendo aqui é que eu estendi um pouco mais esse programa ou na verdade essa rotina de passeios e ela estava, nós estamos agora exatamente no verão e ela estava até poucos dias, até seis dias atrás no horário das quatro ou cinco da tarde o que aconteceu é que não tem jeito, não tem condições de se passear por volta das quatro ou cinco da tarde nesse calor do inferno segura aí que está com um vento aqui espera aí, deixa eu passar bom, então retomando eu havia falado que eu estava com essa rotina por volta das quatro da tarde, cinco da tarde mas infelizmente não tem jeito de fazer um passeio nesse horário um calor extremo, extremamente exaustivo para qualquer cachorro e até mesmo para a Scully e até mesmo para a gente porque vira e mexe a gente dá uma corridinha e etc então não dá, não tem como fazer esse passeio nesse horário então mudamos a nossa rotina e trouxe o passeio para a parte da manhã para a manhã, sete horas da manhã todos os dias com o tempo mais tranquilo muito menos quente eu não ouviu falando agora que espera aí que está batendo um ventinho isso na tarde não acontece e aí algumas coisas do passeio da parte da manhã que eu posso passar para vocês que eu acho que é extremamente legal e que a gente tem que prestar bastante atenção uma, a primeira coisa é a seguinte o nosso cão está sempre muito mais disposto a passear de manhã porque ele tende, tendenciosamente os nossos cães tendem a dormir no mesmo horário que a gente se você trabalha de madrugada provavelmente seu cachorro fica acordado de madrugada e dorme de manhã os nossos cães tendem a dormir nos mesmos horários que a gente então o natural e o normal é que seu cão tenha dormido a noite inteira e que você vá passear com ele na parte da manhã o que acaba acontecendo? ele está cheio de energia ele está muito bem ativo ele está muito disposto diferente de quando ele passa o dia todo e só vai passear na parte da noite então a gente tem os dois pontos passear na parte da manhã é muito legal por causa disso então a gente tem um cão mais ativo um cão mais disposto e ajuda a gente durante o dia por que ajuda a gente durante o dia? porque o seu cão ele vai ter logo de manhã um gasto de energia física muito bem estabelecido muito bem feito e a sequência do dia ele vai ter para se recuperar se recuperar daquele cansaço diferente do que acontece na parte da noite quando a gente faz o passeio 5 da tarde, 4 da tarde ou então a noite que o cão ele teve o dia todo arrumando uma forma de ter um gasto de energia e na parte da noite que seria o horário ao qual a gente estaria se programando para dormir etc ele entra no processo de treinar ou de fazer o gasto de energia e aí levanta e aumenta o pico de adrenalina e tudo mais dando uma atiçada no cachorro quando a gente tem esse horário da noite que seria o horário de dormir o cachorro naturalmente dormir ele vai usar ele vai dormir e o gasto de energia que você deu para aquele momento para aquela hora, para aquele dia ele acaba que não foi tão... não é que não é bom não é que não é efetivo ele é efetivo, ele é bom mas ele não é tão bom porque nesse momento você já está em casa então o seu cachorro não vai ter problema nenhum depois disso você deixa ele sozinho você não vai ter que deixar ele sozinho você vai dormir e aí ele vai dormir e está tudo certo a recuperação do gasto de energia dele não vai ter... entendeu o que eu quero dizer? que não faz sentido às vezes a gente fazer um passeio na noite para manter o cachorro com um gasto de energia para que sei lá a gente tenha que sair ou tenha que fazer alguma coisa qualquer coisa do tipo assim então quando a gente faz esse passeio na parte da manhã a gente fica muito mais tranquilo quando temos que sair quando temos que ir trabalhar ou qualquer coisa do dia ou qualquer coisa qualquer coisa que a gente tenha que fazer naquele dia então essa é uma grande coisa aí que é bem legal da gente entender e usar para o nosso cachorro durante o passeio na parte da manhã e aí depois a gente tem a parte que eu acho que é muito legal e até para mim isso funciona muito bem que é uma parte do tipo assim ufa! fiz o meu... entre aspas fiz o meu trabalho, sabe? quando a gente faz esse passeio na parte da manhã a gente tem uma conclusão tipo assim, tarefa feita, tarefa cumprida porque vocês sabem aqui eu já falo há vinte e tantas sessões aqui ou aulas do passeio guiado que é extremamente importante o nosso campo ter uma rotina de passeio e passear todos os dias e quando você põe esse passeio já logo na manhã você já mata isso nossa cara é uma sensação muito boa tanto para você quanto para o seu cachorro que é tipo assim cara, nossa tarefa foi cumprida a gente já está feito vamos em busca de outras tarefas e aí você usa a outra parte do dia talvez sei lá a partir da noite a partir da tarde se você puder se você tiver, óbvio né disponível para fazer um outro treinamento não necessariamente você precisa entrar com um gasto de energia físico você entra com um gasto de energia mental o que eu venho fazendo com a escolha é o seguinte quando nós estávamos fazendo passeios na parte da tarde o que que eu estava fazendo eu tinha o... na parte da manhã eu fazia um enriquecimento ambiental com ela simples né nada muito elaborado e na parte da tarde eu fazia o deslocamento, caça, come e dorme né passeio enriquecimento ambiental às vezes exercícios passeio para dar gasto de energia físico a volta com o gasto de energia mental e aí o come e dorme então hoje o que que eu estou fazendo eu trouxe esse gasto de energia mais elaborado que era o que eu estava fazendo a noite para amanhã e eu trouxe esse passeio gasto de energia para amanhã né e na parte da noite então o que que eu faço? de manhã eu faço o deslocamento que é o passeio que eu estou fazendo aqui agora aí eu volto dou um enriquecimento ambiental ou faço algum treino que estimule a parte mental da escane na sequência ela entra no processo de comer de se alimentar e depois ela dorme tá? e aí ela passa o dia inteiro nossa parece que ela sabe sabe quando você faz um negócio e fala nossa tô revigorado então ela passa o dia inteiro nessa sensação de parece que para mim uma sensação de êxtase sabe? muito bom pra ela né ela passa esse dia inteiro assim e aí na parte da noite o que que eu venho fazendo? eu venho levando ela para que ela faça as necessidades então ela tem um ganho mais o passeio ao dia que na parte da manhã é o primeiro passeio o passeio principal e na parte da noite fim de noite né em volta de 10 11 horas da noite eu levo ela pra ela fazer aquele xixinho básico né caso ela queira isso trouxe pra mim também uma outra coisa eu não preciso mas que ela não faz mais xixi cocô desculpa xixi faz mas ela não vem fazendo mais cocô dentro de casa porque antes o primeiro horário que ela se alimentava ela ficava até mais ou menos 4 da tarde 5 da tarde sem sair então ela fazia o cocô dentro de casa então ela comia de manhã e fazia o cocô né hoje como a gente faz esse processo de treino ela não tá fazendo mais cocô dentro de casa então isso é uma coisa boa menos uma sujeira pra limpar né e na parte da noite como ela já percebeu que eu vou levar ela passear o que que ela faz ela dá uma seguradinha pra fazer o cocô também na parte da noite fora de casa na grama porque o cachorro é muito melhor muito mais gostoso ele prefere muito mais do que fazer dentro de casa né alguns cachorros óbvio não vamos generalizar que vocês podem falar ah meu cachorro não prefere blá 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 brigar comigo aqui ah mas alguns cachorros preferem fazer essas necessidades fora fora de casa e é uma preferência da Scully e tá sendo super bom porque é menos uma sujeira pra limpar dentro de casa né então tem esse lado bom aí também do passeio na parte da manhã tá bom deixa eu pensar aqui ah tem uma outra situação aqui que é muito nítida de se ver né principalmente aqui onde eu trago a Scully que é no parque da climação que é o seguinte quando eu comecei esse treino né ou na verdade essa mudança de rotina na quinta-feira tá e aí eu vim quinta vim sexta sábado a gente fez um passeio mas não dentro do parque vocês sabem que eu não ando dentro do parque aos sábados nem aos domingos pela quantidade de pessoas que nunca sai com os cães e só sai naqueles dois dias do final de semana então a quantidade de cachorros malucos de cachorros latindo de cães reativos é muito grande então eu prefiro não sair tá aí vem segunda e hoje estou aqui na terça-feira gente existe uma grande diferença por mais que seja o mesmo horário uma enorme diferença entre a quantidade de pessoas que está passeando ou na verdade que está praticando esporte ou correndo ou fazendo atividade física de segunda e terça e de quinta e sexta é inacreditável quinta e sexta a quantidade de pessoas é muito muito menor do que a quantidade de pessoas que tem hoje e que teve ontem no parque da aclimação que é onde eu trago as que ele para fazer esse passeio então é é muito aquele negócio né segunda-feira é o dia da gente começar e as pessoas começam só que elas não concluem a semana então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte segunda-feira é o dia de começar terça-feira é o dia de começar quarta-feira é o dia de começar quinta-feira é o dia de começar sexta-feira todo dia é um dia de começar não fica esperando virar o mês não fica esperando virar a semana não fica esperando qualquer coisa do tipo para que você possa começar comece todos os dias tá então essa é mais uma dica aí beleza então gente agora fica a critério de vocês aí escolher se vocês vão levar os cachorros de vocês passear na parte da manhã passear na parte da tarde Rafa putz é muito difícil para mim na parte da manhã cara acorda um pouquinho antes você vai ver o quanto é gostoso putz Rafa não dá impossível não consigo beleza não tem problema leva ele à noite então e aí que tal você fazer o inverso do que eu estou fazendo você leva o seu cachorro à noite para passear e na parte da manhã você leva o seu cachorro para fazer um simples xixi e um cocô beleza então isso já vai ajudar aí você bastante já vai dar uma qualidade de vida melhor aí para o seu cachorro uma melhor qualidade de vida aí uma rotina para você também a diferença o processo de mudança de rotina vai às vezes demorar um pouquinho aí para o seu cão principalmente na parte de xixi e cocô porque o organismo dele estava condicionado a um determinado horário a uma determinada atividade para que ele saia faça as necessidades etc então nós estamos no sexto dia e a partir de ontem ontem que eu comecei a sentir assim uma diferença tá então até o quinto dia acho que ele ainda teve alguns comportamentos que eram parecidos com os comportamentos que ela teve no tudo bem que ela teve no no comportamento alguns comportamentos parecidos com o que ela havia tido no momento em que a gente estava fazendo o passeio na parte da tarde beleza então gente o passeio guiado fica por aqui eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado tá desse conteúdo que tá na vigésima quarta semana tá então sigo aqui produzindo conteúdo diferencial para vocês todas as ai queria dar um aviso para vocês né não será mais constante os outros conteúdos né principalmente o blog do dog o o papo de impacto e o dog charge tá eu posso explicar isso para vocês porque esses conteúdos eles não demandam exclusivamente de mim e nada que demande exclusivamente é por ele não demandar exclusivamente de mim eu tenho eu tenho algum problema conseguir rotinas porque como demanda de outras pessoas creio papo de impacto eu preciso marcar um horário com um aluno para gente fazer um bate papo então isso gera problemas para que seja feito numa rotina exemplar e ideal tá assim como o conteúdo que é produzido pelos meus alunos o blog do dog é que também eu preciso ficar cobrando ele quando isso é uma cobrança não acha legal deixar surgir naturalmente e assim nós vamos fazendo e eu vou postando para vocês beleza mas o que seguimos diariamente sem dúvidas é papo de impacto desculpa passeio guiado e o notícia do cão passeio guiado às quintas-feiras às dez horas notícia do cão ai gente desculpa passeio guiado às dez horas todas as terças-feiras e o notícia do cão todas as quintas-feiras às quinze horas tá bom lembrando o ano que vem o ano que vem nós começamos o novo conteúdo que vai ser o que raça é essa se liga que durante vários dias eu vou dando spoilers sobre como vai ser o que raça é essa beleza eu fico por aqui a gente se vê na verdade não a gente se ouve no próximo passeio guiado grande beijo e fui tchau 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 tchau